Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar sobre este jogo aqui, o Viral. Viral é um jogo que está chegando aqui no Brasil pela Paper Games É um jogo de controle diário, cada jogador representa um vírus, eu acho até bem simpático os vírus E você vai estar disputando o controle aqui do corpo de uma pessoa Então eu vou mostrar aqui o tabuleiro Ele tem aqui o corpo Não sei se vai dar para ver aqui O corpo tem aí umas setinhas que mostram quais as direções que você pode se mover É dentro aqui do corpo Certo? Então é onde que o vírus ele consegue passar Você vai usar aí, cada jogador tem as suas fichinhas de vírus E vai estar tentando dominar aqui Tá? O jogo ele funciona com ações programadas Tá? Então você vai estar usando as suas cartinhas aqui Então por exemplo, você tem aqui a parte do corpo Que você pode, onde você quer fazer a sua ação Tá? E você vai estar colocando aqui a ação que você quer Então essas aqui são as cartas básicas que cada jogador tem no começo do jogo Né? Aqui na fichinha do jogador tem o que é cada um dos ícones aqui Tá? Mas você vai estar podendo infectar Vai estar podendo reforçar o seu vírus Né? Então toda fichinha de vírus ela tem um verso aqui com um escudinho Né? Que ao invés do seu vírus morrer Ele vai estar só virando Então você pode colocar os escudos Você pode combater outros vírus Você pode se movimentar aqui no corpo Tá? E aí à medida que você vai pontuando Isso acontece mais para o começo do jogo Ficam abertas algumas cartas Que são chamadas cartas de mutação Que são cartas que vão dar efeitos diferentes aqui para o seu vírus E aí tem algumas coisas Como por exemplo Essa melequinha aqui Que é você, por exemplo Englobar ali os outros vírus Né? Você coloca todo mundo embaixo de você Como se você tivesse Deixa eu ver o nome da ação aqui Que ele fala É absorver Você absorve os outros vírus Achei bem temático isso daí Você tem por exemplo Esse imãzinho Que você pode tanto atrair Quanto expulsar de uma área determinada os vírus Onde você esteja E aí toda carta Ela tem por exemplo Uma parte que é azulzinha Que aí você tem que fazer Aquilo naquela área que você está E tem uma parte que não é azulzinha Que você pode fazer em qualquer parte do corpo Então nesse caso aqui Essas três tem que ser na parte que você jogou E essa última aqui Você pode se movimentar aí para qualquer lugar Então essas cartas de mutação Vão te dando mais opções aí Para você mexer E assim Eu achei nesse jogo Que a temática É um jogo de programação de ações Então todo turno você vai programar uma ação A segunda ação E aí no final daquele turno Essas ações elas vêm aqui para um cooldown Então na próxima rodada Você não vai poder mais programar Nem aquelas ações Nem ações naqueles lugares do corpo Então aí você vai ter que programar outras E aí só no final da outra rodada Que aquelas ações voltam para você Então é aquela coisa assim Muitas vezes você quer muito fazer alguma coisa Mas você não está nem ou com a carta Ou com aquele lugar Então você tem que planejar Bem legal Uma outra coisa bacana desse jogo É que a medida que você No caso toda rodada Você pontua pelas regiões O corpo que você tem a maioria ali dos vírus Mas dependendo Tem umas fichinhas aqui Que determinam qual que é a pontuação Que vale cada lugar Você também pode receber pontos de pesquisa Que é ruim Porque quando a sua pesquisa chega em 5 Pessoal descobre alguma cura E aí vai remover todos os seus vírus do corpo Exceto aqueles que tem o escudinho Que eles vão só virar Tá? Então isso daí Às vezes o cara É a última partida que eu joguei A pessoa fez um monte de pontos Logo de cara Mas depois ela foi secada Né? Porque ela perdeu Grande parte dos vírus E ela custou para conseguir se recuperar na partida Então ele tem aí esse fator Uma coisa que eu acho muito legal É que ele é um controle diário bem nervoso Que um vírus ataca o outro ali Né? Tem a questão de causar as crises Que também remove o vírus daquele lugar Então o tabuleiro ele vai sempre se renovando E o que vai acontecendo É que é um jogo bem equilibrado Né? Todas as vezes que eu joguei a pontuação ficou relativamente próxima Né? Muitas vezes o jogo ali decidido ali bem no finalzinho mesmo E assim Eu vejo que Tem muita gente que não curte muito Né? Temática de guerra Né? De disputa de território E E esse jogo aqui É uma temática bem diferente Né? De repente Muita gente não vai torcer o nariz Olha É um jogo de Vírus no corpo humano Né? Mas que é um controle diário ali Com bastante interação Como eu diria Bem nervoso Para, para Eu esqueci um negócio aqui Espera aí Espera aí Tinha esquecido o meu carimbo aqui Ó Esse jogo Por causa da temática E a forma que ele implementa as coisas É um jogo ó Diferentoso Tá? Recomendo aí para todo mundo Está chegando no Brasil pela Paper Games O Viral Manda aí nos comentários O que que você achou Abração Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma